O Carreiro foi ao médico Porque tinha emoção Ele achava que sofria Problemas do coração O doutor falou na hora Carreiro se fosse chorar Porque tem recordação Ai, que saudade Do tempo que já se foi Do velho carro depois Cantando lá no estradão Do velho carro depois Cantando lá no estradão Hoje aquele velho carro É lembrança do passado Na sombra lá da paineira Carro velho tá guardado Quando o Carreiro vê Ele chora sem querer Porque fica emocionado Ai, que saudade Do tempo que já se foi Do velho carro depois Cantando lá no estradão Do velho carro depois Cantando lá no estradão O meu pai era carreiro Eu fui carreiro também A canga e a meada Por lembrança a gente tem E também tenho um facão Que é da minha estimação Eu não tento Eu não tento pra ninguém Ai, que saudade Do tempo que já se foi Do velho carro depois Cantando lá no estradão Do velho carro depois Cantando lá no estradão Eu não tento pra ninguém Eu não tento pra ninguém Eu não tento pra ninguém Eu não tento pra ninguém